Ela, ela tá muito louca de lança e maconha Tá da doida pra se perder Chegando fada ela fica em paz alta Hoje ela quer se envolver Na velocidade nessa não tô pra subindo Com a xerega, a cara tem se bagulhando o movimento 10, 10 e hoje a trofa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Jogando certinha, freche a tensão Rod E a voce assana इब ब बड़ अमर्न Cand बड़ा, 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 बढ़ा, बास एपसके आ़ exclusion Je क。 ĐiD अआ, का. FDP's, भाण, É o DJ TNB de vida, cê acha que cê é bom? A cara tá muito louca, de lança e maconha Tá da doida, pra se perder Chega no vale, ela fica enlazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, toma subindo Com a xarega, a cara desce, bagulhando o movimento Desce, desce e hoje, com a troca, te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga a bocetinha, preste atenção Vai lá via, você vai ativar no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ai cara, toma toma pau, toma pau, toma pau DJ Pablo, MG, o rei do grave Maravilha Maravilha 24 24